Oi gente, eu estou, coração da Bralix, o showroom, o lugar onde o seu sonho começa a acontecer. Este é o nosso showroom, sim, ele é nosso porque é aqui que você pode ver toda a nossa linha de máquinas funcionando, testar sua receita e tirar dúvidas. Temos equipamentos para todas as etapas da sua produção, que podem ser testadas desde a preparação, com a maceira, até a finalização, seja com congelamento, fritadeira ou forno. A nossa empresa está bem localizada em São Paulo e você pode conhecer toda a nossa estrutura para ter segurança de fechar um bom negócio. A gente está decidida e vem tomar um café conosco, e fica a luz.